E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo. Nós vamos só com a rosca aqui pra falar umas coisas que eu queria falar, tá? Que vocês viram no meu vídeo que é o Sims 3 que eu postei e eu falaria que gravaria esse vídeo. Bom, o que eu queria falar é, provavelmente vou mudar a minha skin, tá? Porque o Prestes nunca mais me representando, tá? Aí compensa usar outro personagem que talvez eu possa colocar um terno, tá? Como eu fiz com a skin com o Prestes, tá? Porque eu andei meio que me desanimando, galera, com essa skin com o Prestes, aí eu queria parar de um sala, tá? Aí eu tô pensando nisso e colocar, eu pensei com o Yoshi, galera. Só o problema é, aí eu estaria copiando o Sosserra Ops OKR. Sei que agora, só sabe o que aconteceu, agora é Poliana. Mas o que é chênico? Assim eu pensei tipo a skin com o Yoshi ou de outro personagem, tá? Tipo Spyro também. Aquele gradãozinho rosto. Mas por aí eu andei meio que me desanimando mesmo com a skin com o Prestes, galera. Mas, bom, aí eu tô pensando nisso e colocar pela outra skin de outro personagem que quem sabe às vezes pode até um terno e umas roupinhas. Porque eu comi com esse animando que eu vejo que o Prestes nunca mais me representando, tá? Aqui no canal. Sei que eu só com esse Prestes, eu vou continuar crescendo, tá? Então, é isso. Quem não viu, tivemos vídeos que se inscreve no canal, é bom que confiram. O cara ali. Mas eu andei meio que com esse animando. Ai, o cara falando. Eu acho que ele percebeu que a minha skin é que cresce. E você? CORREC! por aqui. Mas, bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui. É só pra dizer um pouco isso, cara. Falou e fui. Vamos lá.